Olá meus amores, bem-vindos de volta ao canal, mais uma quarta-feira de vídeo novo aqui pra vocês e hoje a gente já começa com o nosso primeiro vídeo voltado ali pro Natal, né? Nossa próxima data comemorativa. Hoje eu vou ensinar pra vocês todo o passo a passo de como a gente pode estar fazendo aí barrinhas natalinas, né? Usando aí transfer pra chocolate, incrementando também, usando algumas ideias, utilizando aí castanha, frutas desidratadas. Então acompanha esse vídeo até o final que vai ser mais uma ideia aí pra você estar vendendo agora no próximo dia 25 de dezembro. Ah, lembrando que no final eu vou passar pra vocês também sugestão de valores pra venda, né? E sugestão de embalagem que você pode estar colocando ali o seu produto, certo? Pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Simone Marcones, eu sou a fundadora da Blosser de Chocolate. Se você não é inscrito nesse canal, eu te convido a clicar nesse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. Aproveita e já ativa também o sininho, porque assim toda vez que eu postar conteúdo novo você vai ser notificado. E já vai deixando o seu like pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e sempre tá recomendando pra você. Então vamos ao que interessa, meus amores? Roda a vinheta! Então, meus amores, vamos começar hoje mais um trabalho. Hoje nós vamos fazer essas mini barrinhas com transfer pra chocolate, como vocês estão vendo. São árvores, né, de Natal. Essas formas, elas já vêm prontas, tá? Com esse tipo de decoração, vocês encontram em qualquer loja de produtos pra confeitaria. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu comprei essa aqui com 28 cavidades, tá vendo? Eu paguei R$12,90, essa eu comprei na Riso Confeitaria, mas quanto mais próximo vai ficando aí do Natal, mais fácil vocês vão encontrando aí em todas as lojas, tá? Eu vou usar aqui dois tipos de cobertura pra tá fazendo esse trabalho hoje pra vocês. Eu vou usar a cobertura fracionada meio amargo e vou usar a cobertura branca também. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, gente, é que esse transfer que vem na forma, ele sai com muita facilidade. Então, evite estar passando o dedo depois que você compra a forma, ali onde tá a decoração, pra você não perder o seu trabalho, não correr o risco ali do seu transfer sair, tá bom? Então, a gente vai aplicando aqui a cobertura dentro de cada cavidade. Lembrando que vocês podem estar usando também o chocolate nobre, isso fica a critério de vocês. O que vai diferenciar vai ser o valor final, né? Por você estar usando o chocolate puro, então, valor final também diferenciado. Essa forma é um facilitador, tá? Vocês também têm a opção de estar comprando a folha avulsa aí com transfer pra chocolate, que aí você vai recortar e vai aplicar sobre o seu trabalho. Mas eu, Simone, particularmente, eu prefiro já comprar a forma, assim, prontinha, né? Porque a gente ganha tempo, é um facilitador mesmo, é uma mão na roda. A gente não perde muito tempo preparando ali o nosso trabalho pra estar sendo vendido. Em cinco minutinhos a gente faz aí esse tipo de trabalho, bem rápido mesmo, sem mistério nenhum. Vou aplicando aqui, tá vendo? Depois eu também vou colocar ali umas frutas secas, eu vou mostrar pra vocês mais pra frente, pra gente poder estar agregando o valor ali no nosso produto. Prontinho. Preencher aqui agora com a cobertura branca também. Aí naquele mesmo esquema, tá, gente? Depois a gente leva pra geladeira pra cristalizar, tá? Esse trabalho fica um trabalho muito bonitinho, simples, porém muito bonito. Prontinho. Preenchi tudo aqui, tá vendo? Agora, para a cobertura fracionada meio amargo, a gente vai usar castanha caramelizada, tá? E pra cobertura branca, nós vamos usar aqui esse mix, né, de frutas secas, tá? Que combina mais ali com a cobertura fracionada. Com relação à castanha aqui, gente, quando vocês comprarem, evite tá passando a castanha no multiprocessador pra ela não virar um farelo, tá? Porque a intenção é que fique mesmo ali os grãos, pra na hora que o cliente for morder a barrinha, tá sentindo a crocância ali da barrinha de chocolate. Então, é só no máximo mesmo quebrar ali as castanhas, né, pra ficar ali pequenos grãozinhos que você vai aplicar ali sobre o seu trabalho, tá? A gente vai colocando aqui, tá vendo? Fica uma delícia, gente, fica maravilhoso. Fica aparecendo, fica, vira mesmo uma barrinha bem crocante mesmo, pra você tá vendendo aí pro seu cliente. Muito saboroso. Prontinho. Agora, passar aqui as frutas secas para a cobertura branca, né? Prontinho. Aqui nesse mix de frutas secas, a gente tem uva passa preta, uva passa branca, a gente tem damasco cristalizado, tem cream berry, alguma coisa do tipo que a moça me passou na loja. É um mix mesmo, sabe? Que super combina ali com a cobertura branca. Depois daqui, a gente vai levar direto pra geladeira, ali em torno de 4 a 5 minutos, né, pra cristalizar. Aquele mesmo esquema, vocês sempre vão observando, viu que o chocolate já secou, já pode retirar, tá? Não deixa muito tempo pro seu trabalho não ficar suando depois. Olha, é isso. Agora a gente vai levar pra geladeira pra cristalizar. Prontinho. Aqui já tá pronto, tá? Agora tá na hora de desenformar. Eu desenformei aqui com um pouco de rapidez, né? Mas eu digo pra vocês, faça com calma e com cautela pra não correr o risco das suas barrinhas não partirem, né? Não quebrarem na hora que vocês forem desenformar. Olha que gracinha que fica. Já saiu todo o transfer ali no seu trabalho. Já tá pronto. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês qual exemplo, né, na verdade, qual tipo de embalagem que a gente pode estar usando pra embalar esse tipo de produto. Porque existem diversas opções, tá? Aqui nesse caso eu vou usar essa caixinha com esse visor transparente. Eu sempre indico, né, pro cliente estar vendo ali o nosso produto. Eu coloquei aqui dentro papel seda, tá? Mas vocês podem estar usando palinha, pode estar usando outro tipo de coisa pra estar colocando no fundo, tá? Usando ali a caixinha com visor transparente é até um facilitador na hora de você conseguir vender, tá, gente? Porque o cliente quando ele vê o trabalho, ele se encanta mais. Principalmente se tiver bem apresentável, né? Se tiver uma coisa, um trabalho bem feito, ele gosta de ver. Então ele vendo, as chances de você vender é bem maior. E ali, gente, a gente costuma usar as cores voltadas pro Natal, tá? Tanto na caixinha quanto no papel seda. Procura usar ali o vermelho, o branco, o verde, o dourado, né? Cores que remetem mesmo o Natal. Olha. Tá pronto aqui. Viu que não tem trabalho a montagem desse tipo de caixinha. Esse tipo de caixinha vende muito, principalmente dentro das empresas que o pessoal quer dar de presente de final de ano, presente de amigo oculto, né? Vende bastante. Até mesmo entre os familiares também vende muito pra dar pra aquela avó, pra aquela tia. É uma excelente opção aí de final de ano. Aí, pra gente finalizar, a gente vai usar uma fita aqui de cetim. Olha que gracinha que fica, olha. A gente vai usar uma fita de cetim. Recomendo que vocês usem fita de cetim. Não use amarrilho, tá? Porque a fita de cetim dá um valor maior, né? Um visual melhor pro seu trabalho. Então, procure usar sempre fita de cetim. Sempre também voltada nas cores ali do Natal. Vermelho, dourado, verde, coisas desse tipo. Simone, por quanto que eu posso estar vendendo cada caixinha dessa? Olha, usando cobertura fracionada, o valor sugerido, entre 15 a 20 reais de cada caixinha com 7 mini barrinhas dessa daqui. Se você estiver usando chocolate nobre, é claro que, né? Você tem que botar um valor a mais aí, porque você tá usando aí um material de melhor qualidade. Então, isso tudo tem que ser incluído ali no valor final do seu produto, né, gente? A gente faz um lacinho, tá vendo? Bem simples, mas muito bonitinho. Ótimo pra você oferecer aí dentro da empresa que você trabalha, pros seus colegas de trabalho, né? Pros amigos, pros familiares, pra tá comprando, pra tá presenteando aí os familiares no final do ano. É uma excelente opção, uma excelente lembrancinha de final de ano. A gente faz o lacinho aqui, tá vendo? Bem bonitinho. Prontinho. É isso, gente, olha aí. Trabalho simples, lindo e saboroso. Olha que gracinha, gente, pra vocês venderem agora no final do ano, né? Em dezembro. É isso, mais uma dica pra vocês hoje de final de ano. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, meus amores. É isso, meus amores. Como vocês viram aí ao longo do vídeo, é um trabalho muito simples de se fazer, com um custo muito baixo, que dá pra você vender com um valor bem acessível aí pro seu cliente, né? E que não dá trabalho. Essa aqui é a verdade, né, gente? Só o fato ali da forma já vir toda personalizada ali com aquela decoração, com aquele transfer ali, que já sai automaticamente de um chocolate na hora que você tá fazendo o seu trabalho. Isso facilita e muito a nossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica, né? De nossa primeira dica, na verdade, voltada aí pro Natal. Se ficou alguma dúvida ou você quer deixar uma outra sugestão de vídeo aqui também, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. Ou então me chama nas minhas redes sociais. Primeiro, o Instagram, que é o arroba Blessed Chocolate. Todos os dias eu estou em tempo real, seja no feed, quanto nos stories, e falo com vocês também lá pelo direct. Vou deixar aqui também pra vocês o meu Facebook, que é o Blessed Chocolates Artesanais. Lá também eu posto um pouquinho do meu trabalho, do meu cotidiano. Então vai lá, segue, curte e acompanha, que também é tudo em tempo real. Muito obrigada mais uma vez, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!